Olá, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo dessa semana nós vamos conversar sobre o curso de fisioterapia. Mas, basicamente, eu vou responder perguntas. Eu tenho recebido muita pergunta, gente, sobre o curso de fisioterapia, né? Alguns assuntos relacionados ao curso de fisioterapia. E pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, então ninguém melhor do que eu pra responder, né? Sobre o curso de fisioterapia. Está sanando as dúvidas de vocês que são fisioterapeutas ou que estão aí se preparando, né? Pra prestar o vestibular, o Enem, que querem ser fisioterapeutas, que querem fazer o curso de fisioterapia. Bom, vamos primeiro. Uma coisa é ser fisioterapeuta. Então, algumas perguntas aqui são de fisioterapeutas, tá? E outras são de estudantes que querem, né? Que sonham em ser fisioterapeuta. Olha só, vejam bem. O curso de fisioterapia é um curso da ciência que estuda, previne e trata doenças cinético-funcionais. Esse é o curso da fisioterapia. Fisioterapia e medicina são duas coisas diferentes, tá? Fisioterapia é um curso, medicina é outro. Há muita confusão, as pessoas confundem muito, principalmente, né? O estudante que fica aí sem saber se medicina é fisioterapia, se fisioterapia é medicina. Não. Fisioterapia é um curso, medicina é outro curso, tá bom? Qual o tempo do curso de fisioterapia? São cinco anos, gente. Cinco anos de muito estudo. E é um curso muito puxado, tá? É um curso que você tem que estudar muito, que você tem que se dedicar, que você tem que gostar, porque você vai perder noites de sono, você vai perder, você vai deixar de sair com os amigos pra se dedicar, mas vale muito a pena. Quais as disciplinas? Eu tô olhando aqui pra baixo, porque eu tô com um monte de perguntas aqui. Quais as disciplinas que tem o curso, né? Foi essa pergunta. Várias disciplinas. Mas, se você quer saber se você vai ver anatomia, vai ter anatomia, fisiologia, propedeutica, ética. Todos os cursos comuns à área de saúde. Mas, é muito importante que você goste, né? De anatomia. Porque você vai ter muita anatomia. Se é um curso caro, é um curso caro. Não vamos dizer que é um curso barato, não. Dependendo da faculdade, você vai desembolsar até mil e oitocentos reais, né? Tem faculdade que está chegando aí a dois mil reais. É um curso caro. Claro que você vai ter faculdade de seiscentos, de quinhentos. Vai. Mas, vai depender muito do seu estado e da faculdade. Outra pergunta. O que as pessoas têm feito muito é se depois de formado, você consegue emprego. Gente, isso vai depender muito, né? Vai depender muito da sua especialidade, qual ramo você vai seguir. Isso depende muito do profissional. Por quê? Cada curso tem o seu segmento, né? Então, vai depender muito. Mas, é uma profissão que está crescendo muito e tem muita área de atuação. Haja visto que você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em clínica, você pode trabalhar em consultório, você pode trabalhar a domicílio, né? Então, você pode ser um docente. Então, tem muita área para trabalhar, mas é importante que você se especialize em alguma dessas áreas. Porque, imagina, se você quiser abraçar todas, é difícil. É claro que você consegue? Consegue. Mas, é muito puxado. Se você se especializar em uma área e for bom nessa área, com certeza você vai ter espaço, tá bom? Para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, é só clicar, gente, na marquinha aí, se inscrever, deixe um joinha, para assim que eu postar algum vídeo novo, você receba a notificação. A área de hospitalar é uma área que requer muito conhecimento na área respiratória. Então, se você gosta de hospital, você deve buscar se especializar na área respiratória. Se você gosta de esporte, tem a fisioterapia no esporte, que também está crescendo muito, é muito rentável. Vale a pena você se especializar, você se dedicar. E aí, tem os outros segmentos, a área de estética. Gente, para quem não sabe, você depois de formado, qualquer nível superior, mas nós estamos falando hoje do curso de fisioterapia, você pode ser um perito judicial. Tem um vídeo meu que fala sobre esse assunto. Depois, você dê uma olhada, eu falo das áreas que a fisioterapia pode estar atuando. E uma delas é a perícia. Então, é muito importante que você tenha conhecimento, que você estude alguma especialização para que você consiga se colocar no mercado. Outra pergunta que também foi assim, foi uma enxurrada, sabe? Perguntando se o estágio é obrigatório. Gente, o estágio é obrigatório. Tem as horas de estágio. Então, você aí que é estudante, que está me vendo, o estágio é obrigatório. Então, precisa se fazer o estágio, não tem como, né? Você vai ser supervisionado, você vai estar ali estagiando. E aí, depois, você tem que ter uma carga horária para contabilizar com o tempo de estágio, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas perguntas. Se você tem alguma pergunta, gente, deixa aqui no comentário, logo abaixo. Eu vou respondendo, tá? Vou fazer outros vídeos com perguntas, porque são muitas, mas basicamente são essas. Se você não entendeu, volte no vídeo, assista novamente. Principalmente você aí que está em dúvida, o que se trata o curso de fisioterapia, né? Tem sim, tem tempo, né? Aqui a gente falou de tempo, falou de valor, falou do estágio. Então, dê uma olhadinha, tá? Para que você possa entrar para a faculdade tranquilo e não ser surpreendido. O curso é maravilhoso, é fantástico. Você vai se apaixonar de cara, isso aconteceu comigo. Mas, você precisa entender primeiro o que é o curso de fisioterapia para não acontecer, pessoal, de você chegar lá na frente e falar Ah, não, vou desistir do curso. Ou passar para outro. Claro que isso é normal, é normal isso acontecer. Mas, aproveitem vídeos como os meus para você se esclarecer. É para isso que eu estou aqui, né? Para te ajudar, porque eu já passei por tudo isso, gente. Eu já passei por... Já fiz vestibular, já entrei, já fiz faculdade, já fiz pós, já fiz vários cursos, estou fazendo mestrado. Então, a gente que tem, que já passou, tem que dividir com o outro, né? Tudo que a gente errou e acertou. Então, busque se informar, né? Sobre o curso antes de você iniciar. Mas, preste bastante atenção. O curso é maravilhoso, está em ascensão. Nunca se falou tanto da fisioterapia como nos dias atuais, né? Principalmente por causa do Covid-19, a presença do fisioterapeuta nos hospitais, nas equipes. Então, ele está crescendo muito. O curso de fisioterapia é um curso novo. Nós acabamos de completar 50 anos. Então, é um curso novo em relação aos outros cursos. Mas, sempre é bom, principalmente para quem está ingressando, conhecer primeiro o curso, né? Agora, sobre o fisioterapeuta já formado, recém-formado, que me perguntou lá também. Eu não vou citar o nome, porque eu posso esquecer o nome de alguém. Eu não quero fazer isso, mas um beijo para todos que lá no direct deixam várias perguntas para mim. Eu vou respondendo aos poucos e, as que eu não for respondendo, eu vou gravar os vídeos. É só você vir aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e assista, tá? Bom, agora eu vou falar para os fisioterapeutas. Gente, lá me perguntaram muito se o fisioterapeuta pode prescrever exame. Claro que pode, né? O cofito nos ampara, mas isso tem que ser lido para que você entenda. O cofito nos ampara e é regulamentado a prescrição de exames complementares para nos ajudar no nosso fechamento do nosso diagnóstico fisioterapêutico, tá? Podemos sim, nós temos total liberdade para isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!